Tem 13 processos, 48.500, 17.50, 2.011 e 55. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Pará, S.A., em face do auto-difração número 2, de 2008, lavrado pela Arcon, que aplicou as penalidades de advertência e multa em decorrência do descumprimento das metas relativas aos programas de universalização. Diretor relator, doutor André Peptoni. Senhores diretores, esse processo eu trouxe na sessão passada, e se não houver objeção, vou fazer um resumo aqui do encaminhamento que propõe. Naquela ocasião, o diretor Julião fez algumas ponderações, e nós avançamos aqui nessa instrução, nessa semana. Então, só recapitulando, trata-se de um auto-difração, auto-difração número 2, de 2008, lavrado pela Arcon contra a Celpa, no valor de R$ 1.161.989, aproximadamente, pelo fato de ter sido identificado irregularidades, descumprimento das metas do programa de universalização entre 2004 e 2006. Então, lavrado esse auto de infração, posteriormente, o diretor-geral da Arcon, por meio do despacho número 2, ele identificou que houve uma inversão dos percentuais adotados nas multas enquadradas do Grupo 1 e do Grupo 2, e modificou a penalidade por um ato unilateral, para R$ 2.269.333,00. Em estado a se manifestar, o auto foi julgado pela Arcon e não foi acatado o recurso da concessionária da Celpa. Em estado a se manifestar, em 29 de agosto de 2011, a nossa superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade, por meio da nota técnica 77, ele fez uma análise do pleito e também sugeriu uma reforma da decisão, o que passaria o valor da penalidade para R$ 2.055.000,00, aproximadamente. Ocorre que a gente identificou a necessidade de anulação do auto de infração número 2. Por quê? Porque esse auto, ele possui dois vícios que afetam a sua validade. E aí eu estou no parágrafo 24 do voto. Ele possui dois vícios que afetam a sua validade. A saber, é a ausência de motivação explícita da decisão no tocante ao arbitramento da multa, ou seja, identificou-se falta de fundamentação quanto à abrangência, à gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para o usuário, bem como a vantagem oferida pela infratora e a existência de sanção administrativa irrecorrível nos últimos quatro anos, e também pelo fato da majoração da multa da recorrente ter ocorrido, sem antes determinar a oitiva da interessada. Então, diante desses dois vícios, a gente está recomendando que seja anulado o auto. Então, em razão dos vícios apresentados, eventual retificação do auto de infração número 2 deverá ocorrer dentro do prazo de cinco anos contados da emissão do termo de notificação número 10, prazo este, que finda em outubro de 2012. E aqui, naquela sessão passada, nós travamos aqui uma discussão de quando é que se começaria a contar o prazo, e não se havia clareza se era a partir do termo de notificação. Então, passo aqui ao item 19 do voto. Em se tratando de sanções administrativas aplicadas no exercício do poder de polícia, a lei 9.873 de 99, foi até citada no voto do item anterior pelo doutor Edivaldo, ela fixa as balizas temporais dentro das quais a administração pode fazer valer sua pretensão punitiva. O parecer 819 de 2011 da Procuradoria-Geral, ele assinala que o direito da administração de punir ou de executar a pena prescreve em cinco anos, contados da data da prática do ato, ou no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que estiver acessado, conforme preceitou o artigo 1º do capítulo da lei 9.873 de 99. Há que se observar ainda as hipóteses de interrupção do prazo prescricional da ação punitiva da administração, elencado no artigo 2º da lei 9.873 de 99, a seguir transcrito. Então, que se interrompe a prescrição da ação punitiva pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital. Então, era esse o esclarecimento que faltava na sessão passada. Então, no caso do exame, verifica-se que o termo de notificação de número 10 de 2007, de 3 de outubro de 2007, ele foi emitido dentro do prazo quinquenal, uma vez que a infração foi cometida no período de 2004 a 2006. Então, de acordo com o artigo 2º da lei 9.873 de 99, a notificação do agente interrompe a contagem da prescrição, reiniciando a contagem do prazo prescricional a partir do zero. Adicionalmente, tem-se a primeira decisão condenatória recorrível no processo administrativo sancionado da ANEL com a lavratura do alto de infração, que também interrompe o prazo prescricional da ação punitiva. Então, feito esses dois esclarecimentos, apontado esses dois vícios, e a argumentação jurídica de que esse prazo começa a contar a partir da lavratura do TN, eu passo aqui a leitura do dispositivo, que é fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.001750.2011.55, eu voto por anular o alto de infração número 2, e aí não só o alto de infração e todos os atos processuais posteriores a ele, avocar a competência delegada da ARCOM para proferir decisões relativas à aplicação de penalidades em relação a este processo exclusivo, e determinar a superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade, a SFE, que proceda à lavratura de novo alto de infração, em substituição ao AI nº 2.2008 da ARCOM, observando dois pontos importantes. O primeiro quanto ao rito, que está contido aqui nesse voto, nas exposições finais do voto, e que eles seguem as recomendações do PARICI 192.2012 da Procuradoria. E o principal ponto aqui, que observe também o prazo, que o ato ele prescreve em outubro de 2012, até por isso que estamos sugerindo a vocação da ARCOM e não retornar o processo para lá. Então, que a superintendência lá abre o outro ato anterior a essa data para evitar a prescrição. É o encaminhamento que faço. Discussão? Aqui, doutor André. Na verdade, o esclarecimento até foi feito na reunião passada. O doutor Márcio mencionou que o termo de notificação interromperia a prescrição, mas aí fui eu que temei, dizendo que seria somente o alto de infração. Então, a falha foi minha. Aqui era uma resposta... Na verdade, a elucidação é simples, está lá prevista na 9873. O Procurador-Geral fez a advertência, eu que, viciado pela 9784, imaginei que fosse somente com o alto de infração. Ok. Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. De tudo que decidiu, por ano, lá, o alto de infração, 2 de 2008, de GTE e todos os atos processuais posteriores, avocar a competência delegada da ARCOM, devido a decisões relativas à aplicação das penalidades em relação a este processo específico, determinar a SFI, a capacidade de lavratura do alto de infração, instituição AI-2008, lavrado pela ARCOM, observando, quanto ao rito, as condições do parecer 192-2012-PG-ANEL, e quanto ao prazo que o ato prescreve em outubro de 2012. Obrigado. Obrigado.